Música É isso aí Nervan Silva, boa tarde a você poeta, boa tarde a todo telespectador Mais uma vez a gente por aqui agradecendo a Deus primeiramente, segundo a você e ao poeta Valde Teles Por ceder esse espaço aqui pra gente E mais uma vez estou eu aqui com o poeta Moreno de Acopiara E os cantadores cearense, um cearense de Acopiara, também de Acopiara hein Moreno Rogério, Manuel Leite e Zé Cândido, essa dupla que se apresentou no domingo passado No décimo grande encontro dos campeões de repente na zona de São Paulo Uma festa maravilhosa, eu só tenho que agradecer a quem foi, a quem participou do nosso evento A nossos patrocinadores, muito obrigado a todos vocês e quem sabe para o ano A gente vai estar com outro grande evento desse aí e a dupla que se apresentou muito bem no domingo passado Obrigado, parabéns a essa dupla, Moreno, seu boa tarde, vamos trazer os cantadores Moreno Boa tarde, boa tarde, Rivaldo, que bom estar aqui de novo, levando a mensagem poética Ao lado do conterrâneo, Manuel Leite, lá da minha terra de Acopiara E Zé Cândido, um poeta maravilhoso, Norte Rio Grandense, ao seu lado né A gente que tem caminhado tanto junto aí, nessa batalha pela poesia né Com certeza Então vamos começar aqui, vamos repetir Mas antes de começar Moreno, vamos agradecer aqui aos colaboradores do programa do quadro A Vez do Epente Esse quadro que entra aqui todos os sábados, a partir das 3 horas da tarde dentro do programa Festa Popular Do nosso companheiro Nero Ivan Silva Então a gente agradece aqui ao nosso companheiro Piu de Surubim Obrigado Piu, um abraço a você, um abraço a Maria Nossa amiga Adelm Laurindo e Dona Andaguia, um abraço a vocês, muito obrigado Meu amigo Olímpio e Dona Ana, também muito obrigado pelo apoio Meu amigo Daniel, lá em Carapicuíba, né, que tá fazendo aí uma grande cantoria aí Muito obrigado, um abraço a você Daniel, obrigado pelo apoio Então vamos trazer agora os poetas, Manuel Leite e Zé Cândido E depois eles vêm com o recadinho dele, né Moreno, o que eles vão cantar Moreno? Vamos senhor Eu pedi pra eles cantarem uma cestilha, poeta, falando lá de nós, lá do nosso sertãozinho, lá de nós, o que quiser Boa ideia, boa ideia Vamos lá Vamos embora, Manuel Leite e Zé Cândido No quadro A Vez do Repente Dentro do programa Festa Popular Do nosso companheiro Nero Ivan Silva Sou filho de nordestino, nasci na zona rural Onde o ar é mais puro, o crime é mais natural E não tem a poluição que existe na capital É linda a zona rural e vive feliz o roceio Cata o botão, quebra o milho, bebe água de barreiro Cabochão, planta, se pente, monta em cavalo O mestre O trabalhador roceiro da roça traz seu sustento Seu vigia é um cachorro, seu transporte é um jumento E com esperança e coragem vai vencendo o sofrimento Falta reconhecimento pra esse desbravador Que não se cansa da luta, esse herói agricultor E a sociedade pouco reconhece o seu valor O governo ao lavrador sempre negou assistência Mas mesmo assim ele luta com calma e com paciência Pra não deixar faltar nada pra os filhos na residência A roça dá assistência pra o sertanejo que planta Que passa o dia na roça e vai dormir depois que janta E escutando mais canções da passarada que canta Chega do roça de janta e fuma um cigarro tranquilo Arna uma rede e se deita, dá o primeiro cruxilo E pega no sono escutando a cantoria do brilho O sertanejo é tranquilo dentro da sua palhoça Satisfeito no que faz torto, morre, perna e grossa E sustenta sua família com o quebucra da roça Resiste numa palhaça, sofre, mas tem liberdade É pobre, mas é feliz e rico de honestidade O que lhe falta de luxo, sobra de felicidade Bem distante da cidade, contempla a luz do luar Vê passarinhos voando, dando volta pelo ar Como quem pergunta a Deus quando é hora de cantar